O hatch mais fodástico da história Caralho, que carro gostoso, mano! Senhores, vamos falar de delícias automotivas Vamos falar, dessa vez, nesse vídeo Do hatchback mais foda da história automotiva Até os dias de hoje Eu tô falando sério Tô falando da BMW Série 1 A primeira No chassi E8X Teve várias versões desse carro Teve hatchback, teve coupé, teve conversível Teve... esqueci Mas teve E a gente vai pegar aqui o modelo hatchback Que é o hatchback mais foda da história Isso daqui Não tinha nada a ver com todos os outros hot hatches Que eram vendidos na Europa Isso daqui era outro mundo Outro nível O verdadeiro pedigree Da BMW Motorsport carimbado Num hatchback É isso que a gente vai falar nesse vídeo Mas antes de começar esse vídeo Considere agora se inscrever no canal Ativar as notificações Porque nesse vídeo eu vou passar também pra vocês Informações úteis sobre a manutenção desse carro O carro é foda Mas a manutenção também é foda Certo? A gente vai falar um pouquinho desse vídeo Vou mostrar Esse aqui é o carro do Arthur Certo? A gente vai mostrar isso aqui E... Também esse foi o carro Que me fez entrar no mundo da BMW Ou mais ou menos isso Vou contar essa história também nesse vídeo Rapidamente agora no início E não esquece de deixar a curtida Pra ajudar a gente A continuar postando os vídeos E vem com a gente Então eu vou começar com vocês Com a história do início da Vanguarde Ou a história que predecedeu Precedeu Da história de eu ter entrado Ter comprado uma BMW Melhor que essa E tem entrado no mundo da BMW Lá estava eu Andando na Dutra Indo pra Guarati Guetá À noite Dentro de um Vectra Bem de noite Era meia noite Não tinha ninguém na história Eu estava começando a A gostar dessa coisa de Nossa que legal isso Dirigir o carro Trocar de marcha Sentir as vibrações E aí de repente Eu estava olhando no meu espelhinho assim E começa a vir Isso daqui Eu só olho isso Eu estava lá em 2005 2004 Aí eu olho isso aqui Vindo No Pô Raptorzinho Você estragou o carro Eu não achei o amarelo Não era isso aqui Que estava vindo o carro Mas estava vindo os Corona Rings Que são Aros amarelos Não esse aro branco aqui Nossa Arturzinho Pelo amor de Deus Essa imagem aqui Ela está carimbada Na minha história Porque eu vi vindo isso daí Pelo retrovisor Eu falei Nossa o que é isso Tive que abrir passagem E o carro passou Como se eu tivesse Às 50 por hora Não necessariamente Estava nessa velocidade Mas o carro passou muito rápido E assim Sem desempenhar esforço Sem demonstrar esforço Era uma série 1 E aí Ali eu falei Nossa Que carro é esse Eu preciso de um carro desse Aí eu fui O preço desse carro Era O modelo de entrada Que tinha um 4 cilindros Era 3 vezes o valor Do carro que eu dirigia E Enfim Acabei não comprando Uma série 1 Naquela época Acabei comprando Um carro melhor Que era uma M5 Com 6 em linha manual Com a litragem maior Que é essa Um câmbio de 6 marchas Tração traseira E o resto É história Foi esse carro Que me fez abrir a vanguarda E de certa forma Então eu devo Para a série 1 O primeiro impulso De despertar Interesses Para BMW Foi essa frente aí E O potencial Que esse carro entrega Nas suas configurações Originais Certo? E esse podia ser um vídeo Que eu ia apresentar Todos os detalhes Icônicos Dessa primeira geração Da série 1 E que nem eu falei No início do vídeo Esse daqui É o hatchback Mais foda da história Já lançado É E eu não estou falando Da versão 1M Que a gente tem aqui Em serviço E quando eu for Mostrar o serviço Da 1M A gente vai fazer Melhor a introdução Dessa carroceria Dos designs Da linha do bangle Dos flaming surfers Essa lateral Chapada Com Essa curva Enfim Não vai ser esse vídeo Que eu vou falar disso Esse vídeo vai focar mais Na manutenção Que o Arthur Está fazendo aqui Nesse carro Mas voltando um pouquinho Para o assunto Do Desse seu carro Mais foda Da história Hatchback Vamos falar mais um pouco disso Então vamos lá A gente está aqui Nos anos 2000 Mais precisamente Ali por volta de 2004 E a BMW lança O seu primeiro Hatchback Ela nunca teve um carro Nessa categoria Apesar de que ela já Teve carros compactos Se a gente Acompanhá-la Desde o início dela Ela fazia carros compactos Na época Em 2002 Por exemplo Que chegou a vender aqui Mas lá Em décadas do século passado E aí eles lançam Esse carro Com uma Pegada de hatchback Que é a versão Duas portas Quatro portas E etc E Cara O conceito de hatchback Na época Era o carro Europeu Da classe média E média alta Se a gente considerar Os modelos Super esportivos E na época O que fazia sucesso? Fazia sucesso Tipo um Clio RS Vai gravando os carros Fazia sucesso Por exemplo Um A3 1.8 Turbo Vai gravando os carros Fazia por exemplo Um sucesso Um Golf GTI Todos os hatchbacks De alto desempenho E propostas mais esportivas Lúdicas E diversão Fazia sucesso Por exemplo Um Civic SI Vai gravando os carros Fazia sucesso O Focus RS Mas perceba Todos esses carros Compartilham A mesma configuração A mesma essência São carros De motor dianteiro Transversais De quatro cilindros Turbinados ou não E de tração dianteira Ou no máximo Tração 4x4 Dependendo aí do modelo E aí vai a BMW E dá um soco na cara Na forma Da série 1 Certo? A gente está falando aqui De carros de quatro cilindros Ou seis cilindros Na configuração clássica De desempenho De fato Certo? Motor longitudinal dianteiro Às vezes câmbio manual não E principalmente Tração traseira E suspensão de multilink De braços Com regulagens De ângulos de câmbio Mais liberdades Para regulagens De outras geometrias De suspensão Enfim Esse daqui Era um hatch Muito diferenciado E bom Voltando para aquela história De eu ter quase comprado Uma série 1 E ter optado Por uma M5 Mais velha Que custava A metade do preço Um terço do preço Mas eu lembro Depois que eu comprei A M5 O argumento era Não Você vai comprar Um carro velho Uma M5 Que anda muito mais Que isso aqui Mas ele tem Manutenção acumulada Compre um carro Mais novo Não Mas um carro mais novo A 130 Que tinha seis em linha Com câmbio manual E essa traseira Maravilhosa Aqui Dá uma olhada Nesse para-choque Com esse insert aqui Nossa Que coisa linda isso aqui Até hoje essa traseira é bonita Então assim Compre um carro novo Que não dá problema Ou compre um carro velho melhor Que pode dar alguns problemas Se eu tivesse feito Essa história aqui A gente não estaria gravando Esse vídeo agora E aí Depois eu lembro Que eu trabalhava Depois lá no banco alemão E aí eu usava M5 No dia a dia E tinha um cara Que saia no mesmo horário Que eu Às mesmas seis horas Que tinha uma 130 aí Branca Era branca E eu via geralmente Esse para-choque assim Eu falei Nossa Que carro bonito Ainda bem que eu comprei M5 É a minha mais bonita ainda Então eu tinha um carro Mais bonito Mais potente Cadê a desvantagem? A desvantagem estava na manutenção Ele era mais velho E esse carro agora Está na mesma idade Da minha M5 Naquela época E ele está dando manutenção E ela não é muito barata Que nem a da M5 Vou montar para a 130i aqui Aí imagina que você compra Uma série 1 Do segmento de entrada Da BMW Um pouquinho mais recheada Uma 130 E os caras te entregam Isso aqui não é um carro esportivo Não é um BMW Mas os caras te entregam Esse carro Com o M52 Senhores Um Senzinha de 3 litros De injeção indireta Maravilhoso Que produz aqui Os seus 260 cavalos É mais potência Aqui no conjunto Que eu tenho Da M3 Que veio antes Da M3 E36 Que chegou A encostar Só na versão europeia Lá no S50 B32 Nos seus 320 cavalos Todas as outras versões Tinham ou a mesma Ou menos potência Do que essa 130 aqui Só que essa 130 aqui Tem uma suspensão Mais moderna Essa 130 aqui Tem uma carroceria Mais moderna Tem uma dinâmica melhor Tem sistemas de controles Eletrônicos Aprimorados Em relação a uma E36 E aí Nossa Você tem um carro melhor Que uma M3 E não paga o preço Da M3 Essa era a pegada Desse carro Bom Estamos falando de manutenção Esse é o foco do vídeo E o carro do Arthur aqui É esse que a gente está gravando Tem 152 mil quilômetros Está já com os seus 20 anos Certo? 2 mil e pouco aqui Vai chegar nos 20 anos 18 anos Mais ou menos E aí você me pergunta Esse carro é uma boa Ou é uma bomba? O hatch mais foda da história É uma boa ou uma bomba? Bom É, senhores A verdade é Que um carro Quando ele começa a passar Dos seus 10 anos Ele vai apresentar Diversos problemas E se tratando de uma BMW Com peças proprietárias Com peças específicas E sistemas e tecnologias Que só a BMW tem Você acaba tendo Algumas manutenções Mais custosas Tá? Primeira coisa Esse carro No ano passado A gente começou A acompanhar a história Desse carro Mais ou menos Há um ano e meio Mais ou menos Foi quando o Arthur Começou a trabalhar aqui E a gente já pegou Esse carro Com mais de 100 mil quilômetros Com histórico De trocas de óleo Que a gente ainda não tinha referência E já com o clássico De um carro Que já tem os seus 10 anos Que é o problema Relacionado a vazamentos Então todos os sistemas Aqui do motor Na parte de dianteira Com a distribuição da corrente A tampa de válvulas O cárter A saída ali pro volante A gente acaba tendo vazamentos Pois os componentes de vedação Estão ressecados Veja que a mesma história Que eu estou contando Nos últimos 20 vídeos Aqui no canal Sempre a mesma história O carro passou de 10 anos Muitas vezes É mais interessante Que você Se você tem uma joia rara Dessa, lógico Baixar o motor Fazer um jogo De junta completo Subir E Dura mais 10 anos Certo? Essa é a grande verdade Aqui E o Arthurzinho Passou justamente Por essa manutenção No ano passado E aí Esse ano A gente Foi resolver Um outro problema Relacionado também A vedações Mas que está na parte interna Do motor Vamos começar então Mostrar as manutenções Que a gente fez aqui Nessa última sequência Da manutenção Dessa 130i Uma delas É a substituição Do retentor de válvulas Então é melhor Na verdade A gente já partir Lá pro vídeo Que a gente gravou Durante o serviço Pra explicar melhor Como é que funciona isso E o que que é isso Arthurito Estamos no meio Do serviço A gente já tirou A tampa de válvula O valvetrônico Tá sendo desmontado Aqui ó Atuador já tá fora Essa parte aqui ó São as molas Que vão aqui em cima Pra dar tensão Nos balancinhos secundários Essa é a ferramenta Dá uma olhada Na ferramenta Que a gente utiliza Pra fazer O encolhimento Da mola Vem aqui Aperta Parafusa Tira a mola Trampo Cabeçote com Com o valvetrônico É trampo Não é qualquer um que faz Mas daí Chegou num momento Meio crítico Porque como a gente Tá com a válvula De A tampa de válvula Removida Eu consigo avaliar Como é que tá O teu histórico Das tuas últimas Trocas de óleo Quantos mil tá esse carro? 150? 150 mil quilômetros Você pegou esse carro Você deve ter rodado O que? Uns 60 mil? Pra mais 70 mil quilômetros? Metade da vida E você Vamos dizer As últimas Três trocas de óleo Você fez com a gente Certo? Três Três Últimas Ou as duas Últimas É um carro já Com uma quilometragem Já bem rodada Você não sabe Você não sabe como é que foi O histórico antes Das últimas trocas de óleo Que gasolina Tava sendo utilizado Mas aí eu te pergunto Eu avaliando agora Aqui a situação Do teu cabeçote Que nota você daria Pra sua lubrificação Neste momento? Seis e meio Seis e meio? É Seis e meio? Então ó O que que a gente faz? Primeiro Aspecto geral Que cor você daria? Essa cor aqui Que você tá vendo Predominante Nas superfícies de alumínio O alumínio ele sai assim De fábrica Ele sai branquinho Meio prateado Agora olhando pro cabeçote Como um geral Que cor você Acha que é essa cor aqui? Bronze Bronze É um bronze É uma boa Eu chamaria de titânio É uma cor de titânio Então assim A gente não tem Esse laranja Pesado aqui A gente não tem Essa Isso aqui já é um acúmulo De borra Bem antigo Do teu motor Tá? Bem antigo mesmo Depois a gente vê Nas partes onde o lubrificante Costuma se acumular Né? Com mais frequência Vem ver desse lado Aqui ó Dá uma olhada aqui Aqui o óleo Costuma se acumular E aquele furinho Que tem lá É um furinho Pra ele escapar Né? Geralmente nessas áreas Aqui ó Onde tem uma espécie De De pocinha Pra ele ficar se acumulando A gente vê em motores Com carbonização excessiva Que rodou com lubrificante ruim Ou até gasolina ruim também A gasolina tem influência direta No desempenho do lubrificante Né? Aqui costuma Tá cheio de borra Assim ó Tem uma laminha acumulada aqui E o teu ó Não tem nada Né? Eu não posso dizer Nem que tem Invernizamento Aqui Na superfície E isso É resultado direto Do pacote De aditivos Do lubrificante Que você vem botando Aí Na ação De remover Essa oxidação Né? Ou a borra Né? Que vai acumulando Nas paredes Aqui né? Tem casos Que a gente pega De borra Que a borra É tão grande Que ela vem E entope Essa passagem Né? E aí começa A acumular o óleo O óleo Começa a escorrer Aqui por cima Né? E Esses são casos Que a gente Às vezes pega Aqui ó Outros pontos aqui ó Perto do vanus Na tampa Da corrente frontal Também costuma Acumular bastante Óleo Né? E esse óleo Conforme ele vai oxidando Ele vai Formando essa borra E dá uma olhada No teu cabeçote O que que você acha? Parece Nada mal Nada mal? É, não tem nada ali ó Tem basicamente nada Né? Vamos ver se eu consigo pegar Ó Um resquício de borra Antigo Né? Se as partes Que o lubrificante Tem menos contato Ó Aqui a gente tem um pouquinho dela Tá vendo? Vou tirar um pouco dela aqui ó Aqui é mais um O lubrificante Ele não chega aqui As linhas de lubrificação Estão passando aqui No meio do comando Ele não chega aqui Aqui é mais Uma condensação Dos vapores Que estão aqui Dentro da tampa Isso aqui está fechado Imagina como se fosse Uma panela de pressão O vapor ele encosta Aqui quando você desliga o carro E ele condensa Aqui né? E aí Como a gente não tem o lubrificante Vindo com os pacotes de aditivo Com temperatura Toda essa parte Acaba não sendo limpa Que a gente não tem Que nem a gente tem Nessas outras áreas Aqui um fluxo constante Do lubrificante Então você deu 6,5 Para a nota da sua lubrificação Aqui estou dando uma olhada Nos esgastes do comando Agora Dos camis Cara Eu dou nota 8 Para a sua lubrificação E isso considerando que Você só fez as últimas Três trocas com a gente Né? Então Passou de ano Arturzinho Parabéns Nada mal Tá Por que que você deu 6,5? Por causa do tom Bronze Bronze é um problema? Não é um problema Na verdade significa Que tem lubrificante aqui Ó Grudado Né? Geralmente Quem faz essa adesão Magnética Né? É magnética mesmo Na superfície Ó Veja que eu estou limpando Ela vai começar a ficar prateada Tá vendo? Ela começa a ficar prateada Tô tirando aquele filme De lubrificante Que tá grudado Tá literalmente grudado Se a gente pegar Essas partes inferiores Aqui ó Onde a gravidade Tiraria o óleo Veja como ela tá com óleo Tá vendo? Isso daqui na verdade É uma aderência Magnética De um dos componentes Lubrificante Que já foi base Lubrificante Hoje é considerada Só aditiva Porque ele ficou muito caro Que é o éster Então o éster Ele se acumula E ele gruda Teve uma marca aí Que lançou um produto Muito famoso Tinha um nome De magnético No nome do produto E basicamente Era a presença do éster Uma quantidade Muito pequena Né? Mas Pra filmar Esse filme de óleo Aqui Então você imagina Que você foi viajar Pros Estados Unidos Pra gravar o Autozã E a sua 130 ficou parada Lá Umas duas Três semanas Né? E aí o óleo Se ele não tá grudado Na superfície E ele escorre Lá por cárter Você precisa Dar a partida Do motor O motor Precisa girar Pra bomba de óleo Começar a puxar o óleo E jogar o óleo Aqui pra cima Isso demora alguns segundos Às vezes E se a gente já tem Um filme de óleo Depositado aqui E o bronze É uma boa indicação Disso A gente vê que O lubrificante Tá lá Antes da bomba de óleo Mandar o lubrificante Pra superfícies Né? Então essa é uma característica Desses Aditivos Hoje O éster já foi base De lubrificação Tá? Mas hoje ele tá Muito caro Né? A linha 800 Da Motu Por exemplo Já foi 100% Éster Em uma das fases De produto Bem quando comecei A trabalhar com eles Né? Hoje um litro De éster É mais caro Que um litro Do melhor óleo Que tá disponível No mercado Chamado 800 Então ele vira Um aditivo Ele é adicionado Pra fazer a sua função Na quantidade certa E o restante São outros tipos De base Hoje com De alcanos De hidrocarbonetos Né? O éster na verdade Ele é um outro tipo De molécula Com origem vegetal Né? E não petrolífica Muito interessante Parabéns Arthurzinho Tô orgulhoso Bom E aí você me pergunta Qual que foi O lubrificante Responsável Pela limpeza interna E a manutenção Nas últimas Três trocas de óleo Aqui do Arthurzinho Na manutenção Daquele aspecto Que deu Nota Quanto nota Que eu dei? Nota 8? Nota 9? Mesmo se tratando De um carro Cujo histórico passado Da maioria das partes De trocas de óleo A gente não teve A gente só tá falando Das últimas três Trocas de óleo E também falando De um carro De 150 mil quilômetros Certo? Que lubrificante fez Esses últimos cenários? Esse cara aqui O 800 Excess O lubrificante Com a norma Aprovada Da BMW Long Life 01 Esse é o ponto De partida Pra você escolher Qualquer lubrificante Certo? O 800 não é o único Lubrificante Que tem a aprovação Dessa norma Só que o 800 É um dos únicos Lubrificantes Que excedem Os requisitos Dessa norma Então ele é melhor Que qualquer óleo O BMW Long Life 01 Certo? Isso porque Essa foi a filosofia De construção Da motor Aqui na linha 800 E é isso que a gente Encontra Aqui nessa versão Excess Excess Vem de exceder Essas normas mínimas E não obstante Esse também É o lubrificante Mais democrático Da história Você pode botar Esse cara aqui Desde um motor 1.0 Volkswagen Até um motor De BMW M Ou até um motor De Ferrari É Esse é o mesmo Lubrificante Atende a todas Essas normas E é por isso Que a gente tem A pronta entrega Aqui na avant-garde Pra 5,40 Eu basicamente Só estoco esse Em tambores E eu atendo 90% dos casos Com tranquilidade Sabendo que eu vou Estar botando Lá dentro Do carter Dos meus clientes O melhor Que tem no mercado Certo? E foram eles Na verdade Pedindo esse cara Aqui O pessoal Entrou aqui na avant-garde Pedindo esse óleo E foi por isso Que a gente Respeitando a vontade Do público Entusiasta Fechou essa parceria De uma década Com a motor Vamos voltar Pro problema Aqui do carro Vamos voltar Pra desmontagem Da tampa de válvulas Vamos falar Do problema Do retentor E vamos falar De um outro problema Que esse vai ser Exclusivo da BMW Porque a gente Está falando de uma tecnologia Exclusiva da BMW Chamada Valvetronic Uma tecnologia Revolucionária Exclusiva Que dá um desempenho Para um motor a combustão Se comparado Com todas as outras Marcas Único Só o BMW Com o Valvetronic Funciona dessa maneira Mas também Ele pode ser Problemático E quando a gente Fala de problemas E BMW A gente tem junto Da equação A palavra Geralmente Caro Arturito Por que a gente Está aqui mesmo? Está sumindo o óleo Está sumindo o óleo? Mas não vaza Não vaza Então está queimando o óleo BMW 90% de chance De ser o retentor De válvula Ressecado Porque ele está Enterrado aqui Baixo lá Dentro daquela mola Lá dentro Do balancinho Dá para ver por aqui Vai ter que sair Tudo isso aí Então senhores Vamos lá Estamos aqui Na parte de válvulas De exaustão Do N52 Do Arturzinho Por aqui Tem a linha hidráulica Esse tubo Que você vê aqui Dentro do molde Do cabeçote É por onde o óleo Está sobre pressão Aqui a gente Tem o tucho hidráulico Né? A pressão de óleo Vem por debaixo Do tucho E aí você tem Um filme de óleo Aqui empurrando O tucho para frente Para tirar a folga Do balancinho Que fica aqui Nessa atuação O balancinho Ele é empurrado Pelo cami E o balancinho Vem e empurra A válvula A válvula De exaustão Eu estou aqui Com a mão agora Na No traseiro Da válvula Certo? Que é a haste Que tem aqui Eu estou movimentando Agora a válvula Com a minha mão Diz que vocês Consigam ver aí No vídeo Apesar da iluminação Terrível Que eu tenho agora Certo? E a válvula Fica fazendo esse movimento De abertura e fechamento Agora ela está fechada Agora ela está aberta Fechada e aberta Eu estou encostando Lá no pistão Certo? O pistão está todo Para cima Consigo ver ele aqui Pelo buraco da vela Eu estou encostando A válvula lá No pistão Agora nesse momento Certo? A válvula fica sempre Fechada No momento que ela tem Que abrir Ela vem, abre e volta Certo? Quem faz esse trabalho É o comando E quem tira a folga Desse mecanismo É o tucho Que está aqui E o balancinho É uma gangorra Que fica aqui em cima Alternando entre Válvula e tucho Certo? Bom Aqui eu tenho O lubrificante Como vocês estão vendo Aqui ó Aqui eu tenho óleo Acumulado Isso aqui Fica um jato De óleo aqui E o óleo Que está escorrendo Aqui de cima Também Está tudo nessa região E como eu tenho óleo E eu tenho uma peça Em movimento Que é a válvula Aqui Eu não posso ter Esse óleo Passando para dentro Do motor Então eu tenho Um componente De vedação Que é o vedador De válvula Que está aqui Nesse momento Esse é o vedador De válvula Ele vai ao redor Da válvula Certo? É esse copinho Aqui E eu tenho O vedador Que faz a vedação Que é essa peça Aqui de borracha Ou de algum tipo De elastômetro Eu vou mostrar Isso aqui mais de perto E uma mola Para fazer essa vedação Para evitar Que esse óleo Que está nessa região Escorra aqui Pelo espaço Que existe Entre a válvula E o guia de válvula Que é essa peça De bronze Que está aqui E essa outra Mais amarela A válvula É só a haste pequena Aqui Acho que dá para ver Certo? Essa folga Que permite A válvula Avançar e recuar Ela é o suficiente Para o óleo Começar a escorrer Lá por dentro Então eu ponho Uma vedação Para o óleo Não escorrer Pela válvula E começar a ser Queimado lá Na câmara De combustão No escapamento Vamos olhar Isso aqui Mais de perto Então aqui Eu tenho Aquele vedador Que eu acabei De tirar Lá De uma das válvulas De resolução Do Arthurzinho E eu tenho Aqui um vedador Novo Acho que no vídeo Dá para pegar Exatamente a diferença Que eu tenho Entre esse O antigo E o novo Olha o tamanho Do buraco No meio Veja como o novo Ele tem um buraquinho Muito menor Está menos arregaçado E se eu pressionar A parede aqui Vamos tentar fazer Sem estragar Só para gravar o vídeo Espera aí Deixa eu pegar Uma outra ferramenta Se eu pegar Aqui a parede Veja como ela Ela dobra Mas ela volta Para a forma original Né Essa elasticidade Desse componente Aqui Que é o que faz A vedação Certo Essa daqui Está dura E ela não vai voltar Para a forma original Então Perdeu-se elasticidade Se perdeu elasticidade Perdeu função O que acontece O óleo Começa a escorrer Entre a folga Que existe aqui Da haste da válvula Essa folguinha Que existe aqui É o suficiente Para o óleo escorrer Ser queimado Na câmara De combustão Ou no escapamento E você começar A ter a consumo De óleo E isso aqui É muito clássico De BMW É exclusivo De BMW? Não Outras marcas Mas também tem um mecanismo De vedação Muito parecido Com esse E algumas Também tem defeitos crônicos Nessa área Conforme o passar do tempo Isso aqui é um item De manutenção De longo prazo Ok? É trabalhoso Requer ferramenta especial Eu tenho um sistema De valvetronic Esse aqui por exemplo É o eixo intermediário Que faz o sistema De valvetronic Que eu expliquei Em uns três vídeos Aqui no canal Pelo menos Como é que funciona O valvetronic Aqui a gente tem O eixo maior Que é o eixo dos seis cilindros Então é um eixo super longo Ele está propenso A imperamento Quanto mais longo Mais frágil Fica a peça Mas a gente percebe aqui Que a parte de lubrificação Pelo menos Que é um dos componentes Do funcionamento Desse sistema Ela está muito boa Veja que os rolamentos Agulhas Que são esses Que eu estou mexendo agora Aqui com o dedo Estão inteiros O rolamento agulha É esse rolamento Com esse cilindro no meio E uma capa de plástico Com o tempo O acúmulo de borra E de contaminantes Do lubrificante Provenentes da oxidação Eles acabam entrando No meio desse rolamento E travando o movimento O rolamento também Por ter uma carcaça De plástico Ele também está propenso A ressecar Com a caloria E aí ele acaba Junto desse impedimento Do funcionamento Mas o ressecamento Ele acaba quebrando E aí o funcionamento Do eixo Começa a ter Uma resistência extra O motor já tem Dificuldade de empurrar E fazer esse eixo Girar Certo? O motor Ele está conectado Exatamente Nesse arco Aqui Nesses dentes E se eu dar Uma olhada Nos dentes Deste Valvetronic Eu percebo Porque existem Alguns dentes Já estão comidos O que é comum Também Para essa quilometragem Todos os carros Que tem Valvetronic Costumam ter problemas De desgaste Nesses dentes E o motor Através do sensor De posição E dos comandos Que ele dá Ele acaba se adaptando Ele fica compensando Essa folga Mas isso começa A fazer com que O sistema do Valvetronic Não funcione perfeitamente Essa folga Na atuação Que as vezes Vai para frente As vezes vai para trás Né? Essa folga no dente Acaba criando Alguns soluços De funcionamento Lembrando Esse carro Ele controla A carga de motor Aqui Não é a borboleta A borboleta fica aberta O vácuo do coletor É quase zero É quase atmosférico Isso porque O controle de abertura De duração Elevante De válvulas Que o Valvetronic Atua nas válvulas De admissão Que faz o controle De carga de lenta Né? Isso é uma exclusividade Da BMW E agora ninguém Entendeu nada Porque eu preciso Explicar um monte De outras coisas Aqui para você entender O que que Essa vareta faz Né? Mas Enfim Valvetronic Visão de Valvetronic É uma coisa rara Né? A gente precisa Aproveitar os momentos Que a gente tem Para pelo menos Esboçar sobre o assunto O desgaste Que eu tenho aqui Neste dente Já é o suficiente Para eu condenar Esse componente Às vezes Depois da desmontagem E a recalibração Quando eu monto Tudo isso de volta Com esse eixo Com essa folga Junto do atuador E eu mando O sistema Refazer a calibração Ele às vezes A folga é grande O suficiente Para ele não recalibrar Ele não passa As tolerâncias Estão além do limite Da fábrica E o motor Que entra funcionando Ele não sai funcionando Sem a substituição do eixo Certo? Isso é uma consequência Do serviço Da remoção do eixo Que precisa ser feito Mas na verdade Que tem a sua natureza No desgaste do eixo Certo? Eixo desgastado Tem que ser substituído Ok? Esperamos que não seja O caso aqui do Arthurzinho Porque desmontar Tudo isso aqui de novo Só para trocar esse eixo Depois que a gente Montou tudo de novo É o dobro de trabalho Ou a gente já vem E já troca essa peça Escolha do Arthur agora Sabendo dos possíveis Problemas futuros Que a gente pode encontrar Aqui Depois das montagens Certo? Arthurzinho Vamos falar de outros problemas Esse exclusivo De câmbio manual Que é o seu Grande diferencial Aqui nesse carro Mecanismo do trambulador É um mecanismo Tem marco de articulação Tem movimento Logo a gente vai ter Componentes de união De articulação Tipo a Patela do joelho Espera aí Tipo isso aqui Isso aqui são as buchas Que seguram o mecanismo Lá do trambulador Isso daqui É uma outra bucha Que tem uma borracha Aqui no meio Que vai ali Na parte dos varões Ali do câmbio E aqui a gente faz O movimento Do engate das marchas Certo? Bom, é borracha No tempo Assim como o retentor De válvula Resseca E aí você estava sentindo Aquele trambuladorzinho Meio ruim Beleza A gente vai Troca essas borrachas Monta tudo E aí o que acontece Com a alavanca de câmbio Que deveria estar assim Ela está assim agora Gente, opa A alavanca foi montada Errada, certo? Vamos rever todo o serviço A gente revê todo o serviço Está tudo no lugar Tudo perfeito Só que agora Com peças de união Novas Por que está torto O trambulador? Aqui Percebe que Motor e transmissão Estão basicamente Movendo toda hora Que eu faço uma força Esse aqui é o ponto De fixação Do conjunto motor E transmissão Na carroceria É o coxinho do motor Certo? E aqui a gente tem Um outro componente De borracha Que arriou Então a borracha Ela, de novo Perde elasticidade Olha A natureza dos problemas São as mesmas Sempre Borracha ficou velha Ressecou Estourou o coxinho O coxinho Que era para estar Suspenso Assim, ó Fixação do motor Da carroceria Era para ter borracha Dentro A borracha Ela Cedeu E agora Eu tenho o conjunto Torto E eu tenho metal Com metal batendo Aqui, ó Lembrando que Motor de BMW 6 em linha Ele nunca fica reto Que nem do Supra Ele é inclinado Ou seja A gente tem um acúmulo De peso Mais desse lado Lembrando que Eu tenho um coxinho Aqui E um outro coxinho Aqui E a gente também Tem o torque Do motor Então é muito comum O coxinho da direita De BMW Quebrar Fazer isso Isso que está Causando com que O seu trambulador Em vez de estar Assim Ele está assim Por quê? Porque o motor Conjunto Transmissão e motor Está apoiado Ele fica apoiado Por um coxinho Um coxinho aqui Esse aqui cedeu E o negócio Veio para cá E essa aqui É a tua haste Do trambulador Nada bom Nada bom? Ele me dá véia Bom, então vamos recapitular O que a gente já fez Já nesse carro Além das trocas de óleo Além da troca Do diferencial traseiro Do Arthurzinho Que ele pediu Para botar um blocante Que é uma coisa Que falta na 130 De fato Além de todos os vazamentos Que a gente já resolveu Além da troca Além da troca do retentor De válvulas Além da troca Do eixo Do valvetronic Além da troca Do coxinho Do motor Que nós identificamos Ali por causa Que o trambulador Ficou um pouquinho Torto depois da montagem A gente pode ter também Alguns problemas De vazamento Na parte do arrefecimento Como os de BMW E também O sistema de ignição E tratando-se do N52 O motor de partida Pode dar problema também Essa é basicamente Um pacote de problemas Que a gente vai encontrar No N52 Veja que eu não falei Por exemplo Injetores É A BMW Que dá problema No bico, bomba e bobina O famoso BBB Eu fiz isso Arthurzinho Não era para fazer O famoso bico, bomba e bobina A gente não tem aqui Problemas de bomba Porque esse aqui É injeção indireta A gente Não tem necessariamente Problemas de bico Os N52 Não dão problemas crônicos De bico Assim como os Sucessores desse cara aqui O N54 O N55 O S56 Blá 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 Todos os outros BMWs E também Dá problema de bobina Mas aí até um Um carro nipônico Aquele inquebrável Indurável Carro dos deuses Que nunca quebra Também dá problema de bobina E aqui Também pode dar problema de bobina Certo No final Esse é o pacote De problemas Que a gente pode esperar De um N52 O que a gente não falou Aí é a parte de suspensão Que tem os componentes Também de borracha Que vão ressecar E vão bater Caixa de direção Não é tão problemática Assim como nos outros modelos Mais recentes De chassi F Aqui a caixa de direção É mais a questão De uso mesmo Se o cara não corrige a suspensão Vai começar a bater caixa E Câmbio automático Não é o caso aqui A gente não tem Mas eu sugeriria Você trocar o óleo Do seu câmbio automático Se você tivesse uma série 1 Com câmbio automático Muito importante No intervalo aí Ah, mas a BMW fala Para não trocar o óleo Da transmissão Tá bom A ZF fala para trocar E ela que é a fabricante Do câmbio Certo? Minha recomendação É seguindo a própria orientação Da ZF A cada 5 anos Tá? Ou 50 mil quilômetros Dependendo do seu perfil de uso Perfil de uso Mais de cidade A gente reduz Esse intervalo Vou deixar um link Para um vídeo De trocas de óleo De transmissão Para não entrar Nessa polêmica Porque o vídeo Tem uma hora E esse é o tamanho Da polêmica Que eu estou tentando Abordar aqui Mas de final É isso É isso É isso É o que a gente mostrou De série 1 De problemas crônicos É isso Poucos problemas crônicos Coisas normais Para outros carros também Tá Vamos botar esse carro Na rua E terminar esse vídeo Arturito Estou dirigindo o seu carro Arturito Só não vai fazer uma oferta No final Ó Ó que eu acabei De gravar aquela M3 E aqui Quantos cavalos A gente está fazendo aqui? 260? 265 265 declarados 265 declarados E o que? Uns 30 32 kgf? Sim 320 Nm Tá chupada, né? Aham Tá Ó Só essa primeira acelerada Estou andando Para ver como é que está O trambulador Como é que ficou o serviço Tem que fazer esse teste Mas Só essa primeira Tocada Você vê que assim Passou 10 anos A série 1 A 130 Anda mais que a M3 M3, cara Estou errado? Você que está falando Mas você estava Faz 5 minutos Você estava sentado No banco de M3 Vamos ser mais políticos Ainda mais que a 850 Não Eu morri Deixa eu me achar aqui Ó Caralho O que é isso? Eu tenho certeza Nossa Anda mais É Cara Se a M3 Se a E36 Foi um salto M3 E36 Foi um salto Em relação A atiração passada A série 1 É um salto Em cima da M3 E36 Pronto Falei E Custa o que? Um terço? Custa um terço Uma M3 E36 Bem cuidado É um carro Que é de uns 250 pau Então eu posso dizer Que esse carro Que está quanto? 110? Com o câmbio manual Sim Com o manual Sim 110 E é um carro melhor E é o carro Que me fez Gostar de BMW E eu quase comprei um Ainda bem Que eu comprei M5 Que anda mais Arthurzinho Mas essa aqui Anda bem Se me permite Uma sugestão Você tirar Esses amortecedores Aqui E pensar No investimento De um Coyover Se me permite A sugestão Arthur Caralho Que carro gostoso Nossa senhora Caralho Arthur Você sabe que Esse carro Ele me passa Impressão Caralho Quanto está o corte Velho Você botou o corte Quanto? 7,5? Mas é original É original? Aham Caralho Mas que é da M5 A M5 é 7,400 100 faz diferença O que você sentiu de diferença no trambulador? Não, está bem mais justo Bem mais justo O engate te dá mais confiança Você sabe onde a marcha vai entrar E onde não vai mais Antes talvez a terceira Ela encontrava uma barreira Você não compensa a folga Porque não tem folga Eu vou insistir na suspensão Ela freia? Como é o carro do Arthurzinho Eu posso dirigir de uma maneira Um pouco mais enérgica Porque o dono está aqui do lado Certo Arthurzinho? Com certeza Mas não é nem a metade do que você faz com esse carro O que aprova outra coisa Que a gente veio dizendo Que a série é um negócio fora da curva Diferenciada É o que esse carro aguenta de porrada O que esse carro aguenta de porrada O que ele entrega Então aquela coisa BMW lança a M3 E36 Sucesso de venda Tal não sei o que Na próxima geração Ela lança um hatch Que anda mais que o M3 E é tipo um carro intermediário E põe isso no mercado Com câmbio manual ainda E o carro não é feio Mas eu não vou fazer ainda O vídeo de apresentação Da geração E8X E8372 A gente vai fazer isso Quando a gente tiver aquela 1M Que está em serviço E aí a gente vai gravar O vídeo da introdução dessa categoria Certo? Porque isso aqui não é uma M Isso não é uma M Isso aqui é apenas uma 100 Apenas O hatch mais fodástico da história De quando ele foi lançado E não é uma M Você disse que a carroceria E90 Tem o melhor feeling de volante Posição de guiar É Arthur Não veio E90 manual para o Brasil Veio? Com exceção das M3 Você está falando de uma 130 Falando de uma 330 manual Teve? Veio Teve? M52 Manual? Poucas Agora você Tá aqui Você vê que assim Tipo Quase tudo é a mesma coisa Muita coisa compartilhada aqui E quer saber? Nunca tinha reparado nisso Agora vem a pergunta Será que a X1 E o E84 Também tem a mesma posição De dirigir perfeita? Acho que sim Olha Adicionei uma para o meu Know-how agora Série 1 Não sabia que era assim Nossa Que Que manopla Maravilhosa É original? É Porque a M é redondinha Essa aqui é melhor que a M Esse flat Essa cabeça chata aqui em cima Ela é mais ergonômica Cabeça chata aqui E aqui Aqui também E olha que a manopla da M É a mesma Desde a M5 É a mesma Nada mal Arterzinho Bom No final Vamos tomar uma conclusão Aqui BMW E8 X 130 135 120 também É uma boa Ou é uma bomba? Olha Pela idade do carro A maioria Costuma ser uma bomba Tá? Porque tem muita manutenção Acumulada E tem alguns itens caros O Valvetronic Por exemplo É um grande exemplo disso Certo? A gente ficou na dúvida Se ia ou não Porque o custo é Considerável Mas ao mesmo tempo Esse carro Nessa configuração clássica De BMW Motorsport Sem desenlinha Câmbio manual Tração traseira Com essa acessibilidade Pra mim Esse daqui É o futuro Alfinha Sabe os Alfinha 2000 GTV Os Os Alfinha Ali da década de 70 Com aqueles 4 cilindros O que aquele carro Representava Naquela época Não estou falando Dos GTA M Estou falando Dos Dos carros De afegão comum Vai Vamos dizer assim Esse carro Daqui a 30 anos Merece o investimento A gente está no final Da época analógica Aqui A gente tem Já um acelerador Eletrônico Mas pedal de embreagem Freio Câmbio manual Ainda são analógicos O volante ainda Não é Já de direção Elétrica Enfim Tem algumas coisas Nesse pacote Aqui Que Vale o investimento A verdade é essa Então se você tem Uma 130 manual Uma 135 Manual O câmbio é automatizado Se você pegou lá As DCTs Ou Enfim Você tem uma joia rara Na mão Então Considere dar Um tratamento Digno De uma joia rara Fazendo a maltenção Como o Arthurzinho fez Coxinha original Valvetronic novo Os embuchamentos De borracha Do trambulador Entre outras coisas Que a gente mostrou No vídeo De problemas crônicos Certo? Nós temos aqui O hatch mais foda Da história De quando ele foi lançado E ele ainda É muito foda Essa é a verdade Pronto, falei Concordo Você é suspeito Para falar Eu posso falar Porque eu não tenho Então é isso Senhores Um vídeo um pouco Mais bagunçado A gente mostrou Um pouco da maltenção Mostrando o dia a dia Mostrando os casos Como é que Como é que as coisas Se comportam Por exemplo Diagnóstico do trambulador Que depois Depois da montagem Ficou torto Como assim Está torto? Bom Arthurzinho Parabéns Você tem uma joia rara Na mão E foi um prazer Ter participado Da manutenção Desse carro Para a história Esse carro merece E 150 mil Não é nada Não é nada Para essa plataforma Certo? É isso senhores Se esse vídeo Ficar por aqui Eu sou o Guilherme E esta é a Vanguard Quanto está custando mesmo?